O Neto, bora pro debate, vamos lá, quero começar pela enquete, vou começar contigo, Faredo, né? Tá achando que é só barbado aqui, ficar agradecendo todo mundo. Vamos lá, tá achando que é um barbado, vamos trabalhar, né? Tá sendo bem pago pra isso. O ano do Grêmio é excepcional? O Renato disse isso. O ano do Grêmio é excepcional? Excepcional, eu concordo plenamente com ele. Não, mas é excepcional porque o Renato disse ou concorda que é excepcional? Não, 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 eu concordo pelas duas, pelo menos porque o Renato disse. E fala que um fã do Renato, eu sou fã do Renato incondicional. Excepcional, não só como técnico, como jogador, é o maior personagem da história do Grêmio, não tenha dúvida nenhuma. Mas ele tem razão quando ele coloca que é excepcional. É excepcional sim. Por quê? Por todas essas circunstâncias. Ter voltado de uma Série B, ter recebido um clube quase quebrado financeiramente, é fato. O Grêmio era um clube quase quebrado financeiramente. Um clube em que o presidente Alberto Guerra vem fazendo uma gestão muito bem pés no chão. O Grêmio contratou o que pôde contratar e contratou o maior de seus jogadores, Luizito Gênio Soares. Aliás, dentro de tudo isso e dessa colocação, se o ano é excepcional, é excepcional. E no sábado, após o jogo, eu lancei a campanha. E quero aqui a participação dos gremistas comigo, vão colocar nas redes sociais. Mas, hashtag, fica Soares. Como? Não é problema meu. O Grêmio que trate de administrar, o Grêmio que vá com seus parceiros, com seus investidores, com aqueles que bancaram a vinda do Luizito Gênio Soares, que não só modificou o Grêmio, mas modificou a história do futebol brasileiro. Isso é fato, gente. Então, o ano do Grêmio é excepcional. Opção 1. Eu vou no Diogo aqui, porque eu acho, Diogo, a expressão excepcional muito forte. Muito forte. Eu entendo a lógica do Renato, que é, primeiro, transmitir confiança para o grupo. Aquela questão do Renato gestor de grupo. Mas a palavra excepcional, ela é muito forte. O torcedor é bom, Diogo. Diogo, perdão, Gabba. É que o torcedor do Grêmio, a palavra excepcional, ela é importante. Mas a minha dúvida, e a enquete vai nos mostrar isso, é se o torcedor também olha para esse ano excepcional. Para mim, o excepcional é muito forte. O excepcional é, daqui a pouco, um time que poderia ter chegado em uma final de Copa do Brasil. É um time que poderia ter conquistado um título de expressão. E não o campeonato gaúcho apenas. Não menosprezando o gauchão, mas excepcional, Diogo. É muito forte. Em 2006, numa situação tão ruim quanto, ou talvez pior, o Grêmio foi terceiro lugar do Brasileirão, campeão gaúcho. Foi para a Libertadores da América. Assim, excepcional eu não consigo colocar. Não consigo pontuar como. Acho que é muito bom, de fato. A temporada do Grêmio é muito boa. Mas aí tem algumas coisas que me preocupam. Como, por exemplo, completaram-se três meses que a gente não ganha um joguinho fora de casa. Um joguinho fora de casa. E outra coisa, me parece que o Grêmio não tem conceito fora de casa. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Eu amo o Renato, é meu ídolo, é um dos grandes treinadores da história do Grêmio. Se não é o maior treinador da história do Grêmio, não tem como embasar 100% o que seja. Mas tem quem acha que seja. Mas nesse jogo contra o Fortaleza, reservas do Fortaleza. Tudo bem que eles queriam mais do que os titulares do Fortaleza nesse jogo. Mas o Grêmio foi encaixotado em vários momentos. Eu não consigo concordar que o Grêmio fique 12 jogos do Campeonato Brasileiro, tenha vitórias esporádicas, em atuações esporádicas, talvez até resultados que nós não merecíamos. Então, assim, fora de casa, está faltando conceito, está faltando um Renato tentar estudar um pouco mais o time do Grêmio. Eu não consigo colocar como excepcional. Felipe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Com a permissão. Por favor. Assim, o discurso do Renato, eu acho que ele é ok. Porque ele atende aos interesses do Grêmio. Do clube. Do clube, entendeu? Que tem que fazer, acho que no discurso, uma análise pontual. O Grêmio só se preocupa com o Grêmio. Tá, beleza. Eu acho que o discurso é aceitável. Agora, eu quero dizer para o Farid, especialmente para esse cara que me irrita já há algum tempo, o Diogo Rossi. Tem esse dom de te irritar. Essa não é uma verdade absoluta. Vai vender aquela tese. E eu não preciso nem ser Freud para falar disso aí. Que existem as verdades verdadeiras. É óbvio que a análise dessa resposta do Grêmio, do ano do Grêmio, vai depender do seu arquirrival. E olha que eu não tenho, vocês não me deram nenhuma cartinha autografada aqui para falar sobre vocês. Procuração. Ela está diretamente proporcional, porque vocês queiram ou não, gostem ou não, nós vivemos numa cultura centenária, e que fez com que esses dois clubes crescessem. Que um depende do outro e vice-versa. A análise do ano do Grêmio vai depender do sucesso ou do fracasso do Internacional. Que o Grêmio, no seu discurso externo, promova isso que o Renato falou, está ok. Mas se existe alguém estressado, é o torcedor do Grêmio. Ele está tão estressado quanto o torcedor do Inter. Sabe por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, aí eu não vou julgar o mérito. Quando terminar o ano, se for do Inter campeão da Libertadores da América, me desculpe, mas todo o trabalho de resgate do Grêmio, de sair da Série B, de pegar o cofre vazio, de montar uma equipe nova, e que, politicamente correto, é fantástico, ele se esvai, porque o arquirrival conseguiu um título imenso. E esse tipo de comparação está na veia do torcedor. Não adianta dizer, o torcedor se sente assim, porque o torcedor é emocional, é passional, ele é epidérmico. Então, uma coisa está ligada à outra. E vou dizer mais, o inverso é verdadeiro, se o Inter cair na quarta-feira, ou cair, inclusive, ele pode perder nos pênaltis, afinal. O ano do Grêmio, tu faz assim, o ano do Grêmio, aí sim, ele vira excepcional. Aí ele vira, porque o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou o Grenal, foi a semida Copa do Brasil, no G4 da Libertadores da América. Fala assim, fica um super ano. Então, uma coisa está condicionada à outra.